Apresentando os meus vizinhos Essa é a Caramel Ela é minha melhor amiga Esse nunca ouvi ele latir Sua irmã não deixa Esses parecem ser bravinhas Essa não fala com pobres Essa parece uma salsichinha Esse não pode ver um portão aberto que foge Essas acho que são afim de mim Porque sempre que passo elas brigam Essas se escaparam ou elas me agarram ou me matam Esse é o mijão